Fala pessoal, beleza? Bom, vamos começar aqui pessoal nesse spot no mapa do Brasil pra gente fazer aí mais uma pescaria aqui no Fishing Planet, dessa vez aí do peixe Piraíba. Muita gente aí, amigos, tem dúvida se vale a pena ou não a pescaria do peixe Piraíba. Então a gente vai testar aqui meia horinha, tá? Aqui nesse spot. Então a gente respawna no Piraíba, tá pessoal? Vem aqui pra pontinha dele, pode amar aí o seu suporte de varas, né? É claro, se você tiver. E vamos alterar aqui também a previsão do tempo, sempre na atividade mais alta e de qualquer clima que você tiver, tá? Então eu coloquei aqui, ó, 13 horas, vou fazer o arremesso logo ali à frente, depois eu mostro esse spot aqui, tá pessoal? Ó, tá aí, ó, 48 metros, 49, tá? A gente deixa a vara aqui no descanso e a gente já volta aí, né, com as batidas dos peixes, tá? Vamos ver se vale a pena ou não aí a pescaria desse peixe no mapa do Brasil, tá? Opa, mal deixamos a vara no suporte, ó, já bateu aqui uma, ó. Vamos ver? Eita, aí sim, ó. Beleza, vamos pra briga, né? Vale lembrar, pessoal, que esse equipamento aqui eu vou mostrar depois no final aí do vídeo, né? O que eu estou pescando, né, equipamento, tá? É, e é um peixe bem, bem brigador mesmo aí a Piraíba, né? A gente vai brigar bastante aqui e vale a pena, tá? Vale a pena aí, eu acho que o XP desse peixe é muito bom. Então é isso aí, pessoal. Eu vou fazer um corte no vídeo pra não ficar tão longo, né, o vídeo e a gente já volta. Bom, depois de uns 6 minutos e meio aí, mais ou menos brigando com o peixe, ó, parece que tá cansando. Aí, ó, saiu, hein? E essa aqui é uma Piraíba comum, ó, 58 quilos, aí quase 59, né? Deu um bom dinheiro, XP também, tá? Vai lembrar que eu tô com a conta premium, vem um pouquinho a mais aí. Bom, pessoal, eu tô pescando com a linha de multifilamento, mas a gente vai alterar pra uma linha de furcar, bom, aqui. Deixa eu ver se eu tenho ela aqui, ó, não tenho, eu vou comprar na loja aqui do jogo, tá? Ó, cadê? Deixa eu ver aqui qual que é. Eu vou comprar essa daqui, ó. Beleza? Vamos gastar aqui uma graninha. Eu acabei esquecendo de comprar aí no comecinho do vídeo, né? Mas, beleza, ó, então tá aí, agora a gente vai colocar aqui a quantidade total, né? É só clicar duas vezes, tá? Ou arrastar, ó, deu aí 137 metros, né? Nesse conjunto aí que a gente vai testar agora, né? A força da Piraíba, né? Mas, mesmo assim, eu acho que dá conta, tá? É, bom, então, vale lembrar que a gente tem apenas ali, ó, 137 metros, né? Então, se bater uma única, tem que se ligar pra não tomar muita linha, tá? Mas, eu acho que não. E é isso que a gente vai testar aqui agora. Vamos ver se bate uma única, se não bater, tudo bem. Vamos testar assim mesmo. Bora lá. Ó, bateu novamente, pessoal. Vamos ver. Opa! Aí sim, ó. É ela mesmo, hein? Então, vamos ver como é que vai ser a briga com essa linha, tá? Acredito que não vamos ter problema. Dá pra pescar também aí com essa linha de Fulcabon, né? Fulcabono. Opa! Mesmo ela tomando essa daí, ó. Tá brigando legal, hein, ó. Tá com uma cara de troféu, né? Ou única, mas... Vamos ver o quanto que ela vai tomar, né? Vamos ver, ó. Mas, tá brigando bastante aqui. Beleza. Então, vamos pra briga aqui. Eu já volto aí com a batida, né? A gente vê quanto que deu de dinheiro e XP também nesse peixe aqui. Bora lá. Ó, pessoal. Cansou aqui. Demoramos menos tempo pra retirar. Opa! Tá aí, ó. Piraíba de troféu, hein? Bom XP, bom dinheiro também. E parece que brigou até um pouco menos aí com a linha de Fulcabon, hein? Então, parece que essa linha tem mais resistência aí na puxada desse peixe, tá? Bora lá. Vamos continuar. E a gente vai ficar meia horinha aqui. Beleza. Bateu aqui mais um. Opa! Esse aqui deve ser pequeno, hein? Tá com o cara aí do Surubim, né? Vale lembrar também que bate aqui o Surubim. Pra quem quiser pescar Surubim também, né? Bate nesse mesmo spot, até mesmo o único dele, ó. Beleza, ó. Tá aí, ó. Esse aqui é o comum, mas pode bater o Surubim aqui, então, sem ser a Piraíba, tá? Então, se você quiser aumentar um pouquinho mais o anzol ali, beleza. Deu uma cansada aqui, ó. Depois de um tempinho brigando. Dá mais ou menos o tempo médio aí, quatro minutos com essa linha. Opa! Saiu aí, ó. Piraíba comum, né? 55 quilos aí, quase 56. Bom XP também, dinheiro ótimo, né? Então, beleza, pessoal. Estamos aí, ó. Vamos tentar capturar mais um aí. Pra gente fechar aqui o tempo aí que a gente ficou, né? Duas horas do jogo, meia hora da nossa vida real, né? Tá cansando aqui a Piraíba. Esse peixe é muito bom na artificial também. Tem vídeo no canal. Aí, ó, mais uma. Essa aqui é pequena, 52 quilos, né? Um pouquinho menos de XP, né? E dinheiro também. Bom, beleza. Deu meia hora aí, pessoal, de pescaria aqui, né? Da Piraíba. Vamos aqui mostrar o nosso cesto de pesca, ó. Tá aí. Deu um total de quatro Piraíbas, né? Que a gente conseguiu. Total de dinheiro, 39.122, né? Tirando o Surubim aqui, né? Mas, beleza. Deu um bom dinheiro aí. Tem um tempo de meia hora, né? A gente pescando aqui só Piraíba, tá? É esse spot bem aqui, né? Spot fácil aqui de pescar esse peixe, né? Bom, então, pessoal. É o seguinte. Antes da gente mostrar outros detalhes, né? Vou mostrar o equipamento aqui também, né? A vara lacasadora, 340. Resistência da linha. Dessa vara é de 17 quilos a 33 quilos. O molinete turbelino 11 mil. A força máxima de fricção do molinete é 32 quilos. E a linha de furcabona aqui de 32 quilos de resistência. Ou a outra linha que a gente acabou retirando ali, né? Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Essa aqui, né? A mais bruta. Cadê ela? Tá aqui. Achei. Essa daqui, ó. 34,8 quilos aqui de multifilamento, tá? Dá pra levar mais linha, né? Se o peixe tomar. Então, o chumbo aí de 200 gramas. Também aí é com líder, né? De furcabona de 32 quilos, né? O mesmo aqui, né? Da linha que a gente consegue fechar aqui esse molinete. E tá aqui um anzol 8,0. 9 ou 10,0 também, né? E pedaços de peixes enormes, tá? Pode ser também esse outro, né? Peixes grandes. Os peixinhos grandes, né? Shiners também. São as iscas aí pra poder utilizar. É... Bom, pessoal. Então, beleza, ó. Aqui, o spot que eu tô é esse daqui, né? Tá aqui a Piraíba única aí com a Aracupimina, né? Que a gente pegou aí, tá? Se você também quiser pescar também com essa isca. Temos aqui outro spot também. A gente tem também essa outra aqui, ó. No Lagostim, né? Na isca artificial aí, o Piraíba de troféu. Vindo por aqui nesse canal, vindo pra cá, ó. A gente também cai nesse outro local. Aqui também no cantinho, pessoal. Também consegue fazer uma pescaria ali, né? Do barranco. Aqui bate aí o tubarão de troféu, ó. Também a Piraíba de troféu. Aqui também bate. Aqui também que sai a única aqui, tá? Tá aí mais uma noite, tá? Então, tenho certeza que sai ali uma única. Aqui, né, pessoal? Surubim de troféu, mas sai também a Piraíba única aqui na artificial, né? Já fiz esse vídeo aí, né? Pescando a Piraíba na artificial. Mais uma aí no shed, né? Aqui também outra de troféu. Tudo na artificial aqui. Mas consegue também ir na isca viva, igual eu pesquei aqui, né? Aqui é o trairão, né? Depois a gente mostra o trairão. Então, aqui é o local aí, né? Onde eu pesquei também aqui a Piraíba junto com o tubarão de troféu. Então, bate aqui também nesse local, né? Embaixo, tá? Então, acho que os locais mais adequados é esse. Tem esse no cantinho escondido aqui. Eu uma vez tentei aqui, acabei não ficando muito tempo. Mas acredito que sai aqui também a Piraíba nesse spot, tá? É quase uma certeza. Tem que ir lá testar. Não me lembro porque acabei não adicionando a boia da Piraíba mesmo. Bom, então, é isso, né? Nesse local aqui, pessoal, bem fácil, né? Aqui logo no Pia, assim que a gente respawna, tá? Pra gente capturar aí a Piraíba. Um peixe fácil aí, bom também de fazer aqui um bom dinheiro XP no mapa do Brasil, tá? Bom, então agora, pessoal, a gente vai aqui avançar o tempo pra gente ver, na real, o quanto que deu aqui, total aqui de XP, né? E dinheiro nessa pescaria simples de meia hora. O total aqui, 1.500 pra porrogar, né? Bem barato, tá aí, ó. Na conta prêmio aqui, tá? De XP ficaria aí 18.189. Dinheiro aqui ficaria de 39.122, tá? Já na conta comum, né? Se você tivesse aí, 12.126 de XP, dinheiro de 26.081. Também bom, né? Em meia hora aqui, a gente conseguiu pescar aí. Bom, pescamos 4 Piraíba que já deu um bom resultado, né? Bom, então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou aí, deixa o joinha aí, né? O like pra poder fortalecer. Muito obrigado por ter assistido. Valeu e até a próxima. Abraço! Abraço!